Oiii pessoal daqui é o Matinesh para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje venho aqui falar acerca dos 2 anos de canal Pois é, vou trazer 3 vídeos para o canal a jogar um vídeo e um jogo, um segundo vídeo outro jogo e o terceiro vídeo outro jogo Basicamente vou fazer isso porque é jogos que eu gosto Eu gosto tipo quando se fala dos jogos e que pudesse me voltar a jogar outra vez E basicamente vou trazer isso agora porque a gente de canal quer trazer aqueles jogos que me marcaram Ou digamos assim o mais atual possível desse jogo ou da franquia Mas pronto, vamos então começar Bem, no primeiro vídeo pessoal vou trazer sem duvida algum Assassin's Creed O ultimo Assassin's Creed que eu tenho é o Assassin's Creed Unity Ou posso trazer duas crónicas, também tenho as todas Não tenho o ultimo, o Syndicate não o tenho Mas pronto, vou trazer Unity Vou jogar um bocadinho do Unity E porquê? Porque eu quando comecei a jogar Assassin's Creed Foi na escola, estava no meu primeiro décimo ano Porque quem não sabe estou outra vez a tirar o décimo segundo Já estive no décimo segundo no ensino profissional Só que depois não acabei, pronto Depois eu irei fazer um vídeo para falar sobre a minha vida ou algo assim do género Mas pronto, basicamente já estive em dois décimos segundos Eu gosto de acabar o segundo décimo segundo, basicamente Mas pronto, no primeiro décimo ano foi quando me mostraram o Assassin's Creed O primeiro do Altair Eu desde daí fiquei fã da série Sempre que sai um jogo, antes de ir para a procura de notícias da net Quando é que sai o próximo jogo pessoal É um jogo que eu gosto bastante De Assassin's Creed, é um jogo mesmo Seja o jogo mau, seja o jogo bom Seja o jogo de bugs Epá, não sei meu Eu sei que aquele jogo meu Epá, porque eu gosto bastante de história E aquele jogo envolve bastante história E então tipo, não sei Fiquei-me agarrado àquele jogo Sempre é aquele jogo que eu gosto bastante Outro jogo Que eu também gosto bastante é For Cry Tem o mesmo género de Assassin's Creed É verdade, não tem aquela cena da história Mas jogabilidade E é um jogo que me atrai, digamos assim E então desde que joguei o For Cry 2 Porque é assim, experimentei o 1 Na altura, lembro-me de não ter gostado Ah, do 1 Mas trouxe, pá, quando joguei o 2 Já tinha uma jogabilidade fixe E os grafiquinhos bacanos E então, não, não É pá, também é bacana Depois joguei o 3 E eu não joguei o 4 Nem o Primal, ok Mas pronto Ahm E eu gostei, gostei bastante E irei trazer também para o canal Se calhar esse vídeo Ah, como estava a dizer O primeiro vai ser de Assassin's Creed O Assassin's Creed Unity O segundo Ahm Não estou a ver Não estou a ver porque Porque GTA Também me marcou bastante A minha vida Eu lembro de ter jogado O GTA 3 Já estou-se para o canal também GTA 3 Em live stream Ahm E desde aí sempre joguei todos os GTA's Porque é pá É uma cena que tipo Um gajo anda ali Fazer merda E torta direito Pronto Estou ainda a pensar Se trago GTA em segundo vídeo Ou For Cry em segundo vídeo Porque é assim É aquelas séries que Pronto Um gajo gosta Um gajo gosta Eu queria trazer em segundo vídeo O Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 E porquê É pá Esqueçam Eu tive o Budokai 2 Acho eu Acho que o Budokai 2 Não é Acho que era Budokai 2 Depois tive o Budokai Tenkaichi 2 E o Budokai Tenkaichi 3 E eu fui sempre viciado Porquê Porque eu em pequeno Acompanha sempre a série Dragon Ball Z E ainda agora acompanha a série O Dragon Ball Super na net Todos os domingos Sai um episódio E eu estou lá batido Para ver pessoal É pá Não sei É uma cena que tipo É uma cena que me acompanha toda a vida E é tipo Aquela série Aqueles genes animados Que eu sempre gostei Eu lembro o meu miúdo Na primária Quando saia Quando estava a dar na sica Às 7 da tarde Eu saia da escola A primeira coisa que fazia Quando chegava a casa Era ir ver Dragon Ball Era Era sempre Da primária não Do segundo ciclo Do terceiro ciclo Era sempre porque saia às 6 e meia Era aquele tempinho De chegar a casa Quando chegava a casa Estava a começar o Dragon Ball Era sempre Sempre E eu sempre assistia isso Então Gostava de ver E também gostava de jogar Pronto E basicamente foi isso Os Dragon Balls Todos Até tive o meu primeiro Foi para Game Boy Game Boy Color Tinha para aí uns 13 anos 12 Para aí Quando eu joguei É pá A jogabilidade não era muito Mas um gajo gostava de jogar aquilo Eu passei o jogo para ir Me ajudar 3 vezes Sempre O único problema aqui É que gostava de trazer isso Em segundo lugar Só que Derivado a não ter A placa de captura ainda Não consigo captar Os jogos da Playstation 2 Portanto Irei passar Digamos assim Ou o For Cry Para o segundo Ou o GTA Não sei Pois eu logo vejo Os dois Claro que irei trazer o mais atual Possível que eu tenho Neste caso For Cry vai ser o 4 Ou então O GTA vai ser o 5 E depois Em terceiro lugar Como eu disse Vão ser 3 vídeos Como vocês podem estar a ver Na imagem É Call of Duty Pois claro Call of Duty Hummm É assim A minha história com Call of Duty Começa com O que aconteceu Call of Duty 2 Hummm Eu adquiri Na revista Big Gamer Um demo Hummm Do Call of Duty 2 Trazia lá Eu não sabia Porque na primeira vez que joguei Trazia lá Call of Duty 2 Em demo E eu assim É pá Um jogo de tismo muito fixe meu Oh pronto A partir daí Foi sempre A cena do Call of Duty Hummm Muitos de vocês pensam que eu jogava online Eu não jogava online pessoal A única cena que eu fazia era Tinha um grupo de amigos na escola E a gente Basicamente passávamos missões em casa Porque pá Naquele tempo Não sei se havia já Tipo comunicações Já devia haver comunicações né Tipo para falar pelo micro Ou isso Só que A gente fazia era Passávamos as missões E depois íamos para a escola Contar as missões Ou seja Eu ontem passei isto e aquilo ali Viste aquela parte Vão ver tipo assim Hummm E era basicamente isso A gente não jogava online Era tipo passávamos a campanha E depois íamos para a escola Contar a campanha Pronto basicamente era isso E então Hummm Depois tive Call of Duty 2 Hummm Tive Call of Duty 3 Que era para Playstation Hummm E tenho também Queria trazer para o canal Call of Duty 3 Hummm E pronto Era sempre assim Sempre que tinha um Call of Duty Bumba lá A gente ia jogar E depois contávamos a história toda Ai aquele aquilo Hinha visto aquela cena Pronto Basicamente era isso Hummm E pronto Também já contei a história de como surgiu o meu nome De Martínez Hummm E basicamente Foi por causa do Private Martínez Acho que era do Modern Warfare 2 Era um Black Então eu tipo Andava sempre a gozar Vão ver tipo Ah não sei o que Martínez Martínez Vão ver tipo assim E depois o pessoal começou a me chamar Martínez 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 Pronto Olha foi assim Na altura quando surgiu o meu nick Hummm Lembrei-me disso E assim Ai eu Mas depois fiquei Afonem se vais por Martínez Meti-me Martínez Mas acho que também me tinha enganado Mas pronto Mas basicamente é isso Mas não estou para estar aqui a contar agora a história Hummm Já contei isso E não vou estar aqui a contar outra vez Mas pronto Basicamente é isso Vou trazer em terceiro lugar Que esse vídeo vai ser Call of Duty E vou trazer o mais recente que eu tenho Hummm Não é o Advanced Warfare Acho que nem o Infinity Warfare é Hummm Ao contrário Já não sei Já não sei qual é que foi o último Mas por último que é o Infinity Warfare Não é o Advanced É o Infinity Warfare Hummm Mas acho que o mais recente que eu tenho É o... É o... Black Ops 2 Acho eu Não sei Mas pronto Eu vou trazer o mais recente que eu tiver Hummm Mais recente Pronto Dentro das cenas Vou trazer o mais recente em terceiro vídeo E pronto Pessoal Basicamente é isto Hummm Vou comemorar assim os dois anos de canal A trazer tipo de jogos que eu gosto Hummm Basicamente vai ser isso Vou trazer Assassin's Creed Unity Em primeiro lugar Em segundo Se eu já tiver a placa de captura na altura Irei trazer Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Se não tiver Irei optar por GTA 5 Ou Far Cry 4 Depois eu logo irei ver Hummm Mas estou mais encarnado para GTA 5 Hummm Hummm E em terceiro lugar Irei trazer Call of Duty O mais recente que eu estiver Vão ser estes 3 jogos Por isso pessoal já sabe Já vai ser mesmo assim Vai ser Primeiro Assassin's Creed Unity Segundo GTA 5 E terceiro vídeo O... Call of Duty O mais recente Ou seja Vamos fazer por ordem decrescente Começar por terceiro E acabar no primeiro E pronto Basicamente vai ser isso Bem pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Só mesmo para dar aquele update Acerca dos próximos vídeos Que aí vem para o canal Também vai vir Hummm Um vlog da LGW Né? Da Lisboa Games Week Porque Basicamente Hoje eu estou na Lisboa Games Week Né? Hummm E ainda trazer um vlogzito Hummm Se calhar vai ser já para o próximo fim de semana Hummm Mas pronto Já sabem que agora os próximos vídeos a vir aí para o canal Vão ser disto Que vai ser Hummm De especiais 2 anos Tal como em live streams Também vai acontecer live streams só especiais Hummm Agora estou Digamos assim A jogar os jogos que estão no canal Depois então irei Passar Para então As live streams de especiais 2 anos Vou trazer os jogos todos que eu trouxe no ultimo ano pessoal Todos os jogos que eu joguei Desde Let 4 Dead 2 Ah Warframe Warface Ah Part of Exile Ah Sei lá o que eu trouxe demais Mas pronto Vai ser tudo 3 a 3 para o canal Claro que aqueles jogos tem história Vou estar só jogando comigo no início Ou se ainda assim Só mesmo para recordar E basicamente vai ser isso Bem Já não vou estar aqui a alongar mais Espero que tenham gostado deste vídeo Um forte abraço para todos e Tchau 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 Tchau